Nota Games de volta e galera saiu mais um trailer, cara, manos, o trailer tá incrível, eu não olhei todo ainda, mas eu olhei algumas partes por cima assim, tá ligado? E manos, vamos acompanhar que vai ser react aqui e deixa o like já pra gente tentar bater 700 likes nesse vídeo e se inscreve no canal se vocês não estão inscritos ainda. E lembrando, tá rolando um sorteio de PS4, o link tá aqui na descrição e também no final do vídeo, então bora pra vinheta e vamos pro vídeo. Então bora para o vídeo, vamos que vamos pro trailer, né? Entrada do campo, olha ali, estágio do Schalke, muito da hora. Vamos lá que eu sei que tem coisinhas pra gente comentar aqui nesse trailer, aí ó, os movimentos dos jogadores ali, novas comemorações. Salá, beijando o gramado, toque sigilado, mano, olha esse chute, olha este chute, rapaziada. Meu Deus, cara, tomara que eu tenha que fazer um chute desse mesmo, velho. Nossa, chute fora da área é o que tava faltando no pés, né mano? É difícil estar com chute fora da área. Cobrancinha de falta, esperamos que não seja tão difícil, né? Porque hoje é só o cara botar o goleiro pro lado do goleiro, da trava ali que já era. Olha ali, ó, as comemorações, olha o cara tomando água, mano. O cara tomando água, que da hora, velho, da hora demais. O cara tomando água, isso eu achei muito da hora. Defesa do goleiro aí. Essa defesinha aí na pontinha dos dedos tá muito, muito da hora, né mano? Muito massa, muito realista. Olha os caras reclamando com os juízes. Mano, é trailer assim que a gente quer, cara, com partes de gameplay. É isso aí, Konami, é isso aí. Olha o levantadinho, o cara arrastando o pé. Nossa, muito, muito bom. A colocadinha do Salá. Que bolão. Messi. Aquele chute padrão de Luizito Soares. Olha lá, velho, aí, ó. Comemorações novas. Comemorações com mais jogadores juntos, né? Ô, louco, mano. Lá, caixa. Que da hora, mano. E vai. Bum. Ó, o domínio, cara. Os domínios dos caras tão demais, velho. O cara dominou, já deu um giro ali. Sensacional. Ê, rapaz. Simulação ali. Bolão, velho. Aí, ó. Comemorando de novo. Mais uma comemoraçãozinha. Olhando pra câmera. Ponto de quebrada, né? Nossa, velho. Aí sim. Aí? Nossa, rapaziada. O poder do futebol. Que isso, mano. Que trailer insano, velho. Muita novidade nesse trailer. Que não foi muito divulgado ainda. Então, o link do vídeo original, do trailer original, vai estar aqui na descrição. Pra todos que quiserem assistir depois em melhor qualidade, beleza? Gurizada, não se esqueçam. Tá rolando sorteio do PS 2019 e também do PS4. Então, vai estar o link aqui na descrição. Não se esqueçam que vai estar ali, mano. Olha lá pra vocês verem como participar, beleza? E vamos tentar bater aí 700 likes neste vídeo. E também se inscreve no canal, quem não conhece ainda. Vamos tentar bater aí os 700 likes. E tentar chegar aos 100 mil inscritos até o final do ano. Vamos lá e que esse é o desafio pra vocês. E comentem também aqui embaixo o que vocês viram que eu não comentei. O que vocês viram que eu comentei e que eu gostei e que vocês gostaram. E que algo a mais que vocês queiram comentar. Deixa nos comentários aqui que eu posso aí responder vocês e trazer mais vídeos desta forma, beleza? Um abração a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço. Falou. E fui. E aí